E aí pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos fazer um pouco diferente, hein? Já vamos chegar com o nosso Spirit Box aqui, com o contato com os nossos mentores de luz e hoje vai ser para deixar recados, tanto para vocês, como para nós aqui também, vamos ver o que eles têm para nos orientar hoje. Então fica ligadinho aí para que você não perca a orientação que talvez os mentores de luz possam estar querendo deixar para você, tá certo? Olha, entra aí, tá bom? Pensamento firme aí, forte aí, para que o seu pensamento consiga chegar aqui até os nossos mentores de luz e que ele possa estar falando e de repente alertando vocês de alguma coisa, tá certo? Nós vamos dar uma parada aqui, rapidamente, fazer aqui as nossas orações para entrar em contato com os nossos mentores de luz e já em sequência aqui, Spirit Box, tá certo? Vamos dar início ao Spirit Box? Vamos entrar em contato com a nossa mentora Sui, com o nosso mentor Malakai, vamos ver o que ele tem a dizer para nós ou para vocês aí de casa também. Olá! A nossa mentora já, né? Nossa mentora Sui. Mentora, com toda licença, nós estamos hoje aqui entrando em contato com vocês para nos orientar, né? Orientar, talvez, os nossos seguidores, alguém que está, talvez, precisando da orientação de vocês. Então, a gente pede aqui que vocês possam estar falando para a gente, né? O que a gente estamos precisando de ouvir, tá certo? A senhora quer deixar recado para nós aqui, mentora? O nosso mentor Malakai também já está se comunicando com a gente. Fiquem à vontade para deixar algum recado para nós aqui. Eu entendi ele falando assim que está sofrendo uma mulher que se casou. É isso, mentor? Entendi. É isso mesmo. E o senhor pode falar para a gente a cidade que esta mulher mora? Na lei. É. E o nome desta mulher completo? Patrícia. O restante eu não consegui entender o sobrenome, Luciana. Então, o nome dela é Patrícia. E um recado para ela que se casou, parece? Ela se casou, mas está sofrendo. E o nome do esposo dela? Haroldo. Haroldo. Mas faz pouco tempo que eles estão casados ou não? Eu sou a liberdade. Pouco. E qual seria o mentor? O motivo do sofrimento dela? Eu sou a liberdade da família. Eu sou a liberdade da família. Eu sou a liberdade da família. Peraí, peraí. Porque parece que este Haroldo tirou ela de perto da família. Hum... Então, ela está sentindo falta da família. Eu sou a liberdade da família. É, eu sou a liberdade da família. E essas pessoas aí que o senhor está falando, né? O Haroldo e a Patrícia. Tem algum seguidor familiar, ou de repente até eles mesmo, que segue o nosso trabalho ou não? Não, eu sou a liberdade. Tem, sim. E quem que é que segue o nosso trabalho? São eles ou são algum parente deles? Não, eu sou a liberdade da família. Eu sou a liberdade da família. Eu acho que não entendi ela. Eu falo meio encortado a mãe e depois o pai. Então, o pai e a mãe dela seguem o nosso trabalho? Ele segue, sim. Correto. E ele, por um acaso, ele prende ela dentro de casa? O que que está acontecendo que ela não pode ver a família dela? Não tem como voltar. Não tem como voltar. Então, quer dizer, eles podem ter ido para longe. É isso, mentor? Eles foram para longe e hoje não tem como voltar para a família dela. Sim. É isso. E que orientação que o senhor tem, assim, para poder deixar para eles, orientar eles de alguma forma para que eles consigam estar voltando, né, de repente aí para os braços das famílias deles? Eu acho que o mentor está pedindo para a família arrumar dinheiro. Para tentar trazer eles de volta. É, para poder pegar os dois, né, para voltar para a cidade. Bom, está certo. Eu espero que esse recado chegue aí, né, Luciana? Ai, amém, né? Até esses parentes, né, como tem que dê o nome, dê o sobrenome. A cidade, né? A cidade, exatamente. Como que é o nome do pai dela? Só para a gente finalizar aqui e já entrar com outro contato. Ele falou baixinho que o pai dela está sofrendo muito. Eu escutei o negócio sofrendo. E aí, irmão? Germano? Eu acho que é Germano o nome dele. E o nome da mãe dela? Serviço. Aí, ele falou. Você não conseguiu entender. Não, senira. Uma coisa assim, senira, Cecília. Uma coisa assim. Mas depois a gente entende melhor, né, no nosso... A edição. A edição de vídeo. Nossa, que dó, né? A gente vê bastante isso na televisão. Às vezes mora lá na Paraíba. Tenta tomar uma vida em São Paulo. Não dá certo. Depois não tem como voltar. E acaba perdendo contato com os familiares, né? Tentando contato com os familiares. Às vezes, onde os familiares moram, não pega nem torre direito. Fica difícil a comunicação. Exatamente. Misericórdia. Meu Deus. Tem mais algum recado para nós? Ou, de repente, para algum seguidor do nosso trabalho? Maria, Luciana, falou. Maria o quê? Maria, não sei o quê. Parece que ela falou, Luciana. Maria... Agora, o restante eu não consigo entender. Final Martinez. Maria Martinez. A senhora quer deixar recado para ela? Não. Pode falar, mentora. E ela mora em qual cidade, mentora? Quer me deixar mais algum recado? É isso, mentora. É isso, mentora. É marinete de Souza Lima? Então, daí ele falou assim, marinete que pediu oração? É isso, mentora. É marinete de Souza Lima? Sim. E o senhor pode falar para nós de que cidade que ela é? E o que que ela está precisando? Ela precisa... Ela precisa... Ela estava pedindo oração. É. O senhor está querendo orientar ela, então, de algum mal? É. O senhor está querendo orientar ela, então, de algum mal? É. Tá certo. Depois, né? Espero que ela esteja seguindo o nosso trabalho aí, e ela possa ver este recado, né? Essa orientação. Mais algum recado, mentor ou mentora? E que cidade que ela é? De Santa Catarina, ela falou, ele falou outro nome, né, o primeiro nome eu não consegui entender, mas o sobrenome é Catarina. Catarina do que, mentor? Ramos? Eu não consegui entender. Parece que é Ramos. Eu acho que é isso, Catarina, Ramos, alguma coisa desse sentido, de Santa Catarina, parece que ele falou, Luciana. E essa pessoa, ela é conhecida? Ela é, ela é, pediu oração também, olha aí, então, duas pessoas aí, duas inscritas que pediram oração, e os nossos vetores de luz aqui estão deixando um recado. Pode falar, o que o senhor quer deixar de recado? Eu não consegui entender o recado não, hein, mas, mas, é, mas deixou o recado. Espero que, né, espero que ela também esteja seguindo o nosso trabalho ainda, né, Luciana, não sei quanto tempo faz que foi pedido essas orações, a gente não consegue saber. E que ela alcance também a benção, né, que ela precisa, tanto ela quanto os outros inscritos também. Exatamente. Amém, o senhor. O mentor, aproveitando, então, aqui a ocasião, a oportunidade, né, de estarmos aqui conversando com vocês, o senhor quer falar alguma coisa a respeito, então, deste livrinho que a gente conseguimos dar andamento, hoje já está aí, né, em processo de entrega, né, já estamos, já tem bastante prontos, algumas pessoas já adquiriram este livrinho, o senhor quer falar um pouquinho sobre ele? O senhor quer falar um pouquinho sobre ele? Inclusive, inclusive, mentor, né, até eu, a Luciana, também adquirimos um, né, Luciana? A gente estava, a gente, a gente, nós estamos fazendo, né, as nossas orações também, eu quero aproveitar aqui também, né, já que eu estou aqui em contato, é, esse pedido, né, que eu estou fazendo, essa corrente que eu estou fazendo, é, vai ter sucesso, vai ser realizado? Olha, olha, que bem, que benção, né, que legal, espero que seja o mais rápido possível, né, mentor? Sim, vai ser realizado, sim, vai ser, sim, vai ser, sim, vai ser, e para os inscritos também, né, amém, amém. E essas pessoas, então, os inscritos, né, que fazem parte da nossa família aí, que estão adquirindo também o livrinho, com certeza, todos eles vão aí ter, né, a sua bênção alcançada. E o senhor quer deixar algum recado para aquelas pessoas ainda que não adquiriram este livrinho, né, é a Sete Chaves da Prosperidade? Bom, tá certo, né, Luciano, olha aí, bastante, bastante recados, né, bastante coisas comentadas, é claro, eu já falei várias vezes e vou repetir aqui, nunca é 100%, não tem como a gente, né, Luciano, a gente entender tudo, não é possível, não é verdade, mas ficou aí, né, um recado aí dos nossos mentores de luz, e eu espero que tenha ajudado aí essas pessoas, que eles consigam estar vendo este trabalho, vendo aí, né, e a gente consiga estar orientando eles, né? Amém. É isso aí, família, já conversamos com os nossos mentores de luz, né, eles já nos orientou, orientou vocês aí também, agora a gente vai estar fazendo as nossas orações, e eu vou estar falando o nome das pessoas que pediram orações, e para vocês que querem orações, deixa seu nome completo e a cidade de onde que vocês moram, aí nos comentários do vídeo. E para vocês que gostam do nosso trabalho, já se inscreva, ativa o sininho de notificações, e deixe seu like aí para a gente, que o seu like é muito importante para o crescimento e o fortalecimento do nosso trabalho. Maria Francisco Machado Muniz pede orações para ela e para seu esposo, Iuso Muniz. Clélia Souza Timóteo da Cruz pede orações para ela e para toda a sua família, e eles moram em Sete Lagoas, Minas Gerais. Maria José Ribeiro pede orações para ela, para seus filhos, sobrinhos e toda a sua família. Marisa Mendes pede orações para ela, para sua mãe Maria Mendes, para seu filho Leandro e toda a sua família, e eles moram em Maraú, Rio Grande do Sul. É isso aí, família abençoada. A gente vai estar fazendo as nossas preces, as nossas orações, para que Deus possa estar enviando os seus anjos da guarda, seus anjos de luz, para cada uma dessas pessoas que eu falei o nome, para cada um de vocês e para nós aqui também. Vamos analisar as nossas orações. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor Deus, Tu és divino. Tu dás a vida, a vida em plenitude àqueles que Te buscam. Por isto hoje, Senhor, de um modo especial, queremos pedir a cura de todo tipo de doença, principalmente daquelas que nos afringem neste momento. Nós sabemos que não queres o nosso mal, não queres a doença em nossa vida, queres somente a saúde. Opera em nós, Senhor, uma profunda cura espiritual, e se for da Tua vontade também, uma cura física, que através destas nossas orações o Senhor possa enviar seus anjos de luz, médicos espirituais para a cura de todos nós. Aumenta nossa fé no Teu poder, Senhor, que já estão tão enfraquecidas. Nós acreditamos no Teu poder e já agradecemos humildemente por toda a obra que está realizando e já realizou em nossos corações e em nosso corpo. Neste momento, Senhor, quero apresentar todas as pessoas que pediram orações. Tu conhece cada um deles, sabe as provações pelas quais estão passando. Tem misericórdia, Senhor. Vem em socorro também dessas pessoas que padecem enfermidades. Senhor, cura-nos em qualquer que seja nossa dificuldade. E desde já nós Te agradecemos. Aleluia, assim seja. Amém. Olha que bacana, né? Então, um vídeo aqui hoje, fomos orientados pelos nossos mentores de luz. Aproveitando aqui, eu quero falar para vocês, vocês que não adquiriram ainda o livrinho, né? Sete Chaves da Prosperidade, a pedido do nosso mentor Malakai. Faça seu pedido também, que eu tenho certeza aí que você vai ter uma vitória muito grande na sua vida, tá certo, família? Eu tenho certeza absoluta do que eu estou falando aqui. Não fique fora, hein? Já entre em contato com a gente. Tire qualquer dúvida, qualquer informação que você quiser. É só você mandar uma mensagem para a gente por este WhatsApp, pelo estímulo do WhatsApp aí, que você vai ser respondido, tá certo? Então, desde já, gratidão e que Deus abençoe a todos vocês aí, tá certo? E que esse pedido de vocês aí, seja realizado, que a sua graça, a sua bênção pode ser alcançada aí mais rápido possível, tá certo? Eu tenho certeza que vai ser. Bom, é isso aí, família. Eu vou deixando aqui, então, a minha gratidão a todos vocês, ao mundo da espiritualidade, aos nossos mentores de luz, a Deus. E eu espero vocês no próximo vídeo. Claro, se assim, nosso Papai do Céu permitir, eu tenho certeza que ele vai permitir. Gratidão e até lá. É isso aí, família. Eu espero que vocês tenham gostado aí do vídeo de hoje. E para vocês que querem mandar o seu relato, uma lembrancinha aí pra gente, eu vou deixar aqui, ó, o endereço da caixa postal. E a gente vai estar recebendo com o maior carinho. E já quero aproveitar também, né, agradecer o carinho de vocês, a corrente que vocês fazem pra estar fortalecendo as nossas orações. Gratidão por fazerem parte desta família Adriano do Sobrenatural. Que Deus abençoe. E eu quero falar que cada um de vocês mora aqui no meu coração. E eu já vou deixando o meu forte abraço, bem apertado, bem carinhoso. Um beijo no coração de cada um. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.